Alô amigos do canal Inácio Neto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é domingo, manhãzinha, 7h12, domingo dia 7 de julho, dia 7 de julho de 2022. Você que está ligado aqui no canal, de julho não, perdão, de agosto, 7 de agosto de 2022. Você que é ligado no nosso canal, muito obrigado por nos acompanhar, você que é nosso inscrito, você que não é inscrito também. Aquele abraço, em brevemente eu conto com a sua inscrição. Aproveito para anunciar que estaremos fazendo toda a cobertura do evento religioso Romaria de Frei Damião, da Estação Joaquim. Sou aqui em Vila de Santana, município de São Joaquim do Monte. É uma vila até boa, pegada também de Tupira, porque na verdade aqui existe uma parte que é de Tupira, outra parte que é de São Joaquim do Monte. Então a filha se localiza aqui no município de São Joaquim do Monte. E hoje nós vamos ver aqui o preço das mercadorias, conversar com os amigos, né, conversar, colocar os papinhos de e saber os preços. Vamos se aproximando aqui. Vamos lá, bom dia. Quanto é que está o preço do pepino hoje? E o pimentão? 4x2, é isso aí. Eita, lá para o Maracujá, bonito. Está de conta do Maracujá? É, Maracujá. R$1,00 também, né? É isso aí, muito obrigado. Até o próximo. Vamos lá, pessoal. Liga aí o nosso canal, vamos mostrando aqui a Vila de Santana. Tomate madurinha, para fazer a salada, temperar o carro. Irmão, bom dia. Está de conta de tomate, meu querido? R$3,00 de tomate bonito aqui, madurinha. R$3,00 de quinto da tomate. E a cebola, meu irmão? R$5,00. R$5,00 de cebola. Que é isso aí. Então, mel. Está de quanto mel? R$25,00, meio litro. Sim. R$12,00, garrafa e 50 litros. 50 litros, é isso aí. Muito obrigado, meu irmão. Boas vendas aí. Tá sim. Dá uma bolsa aí, ô. Tem quatro reais aí? Sim. E, Armando? Vou perguntar aqui. Está ali quanto, irmão? O preço da... R$10,00. R$10,00, o mojá. A maçã... Maçã, maracuza, ovo. É isso aí. Sei que é... Novato chegando. Seja bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, meu amigo. Dê licença, meu irmão. Quanto é que está o preço do abacaxi? R$2,00. R$2,00, hein? R$2,00. Olha aí, pessoal. R$2,00. Agora é um abacaxi. Olha aí. Abacaxi grande. Apenas R$2,00. E a batatinha, meu querido? R$2,00. R$2,00 também. Muito obrigado, viu? R$2,00. R$2,00, 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 R$2,00. Vai aparecer no vídeo. Bom dia. Bom dia. Dê licença, viu? Tá de quanto o preço da cebola? R$3,00. R$3,00. E o pepino? R$1,00. R$1,00. O Chuchu também R$1,00? R$1,50. R$1,50. Como é o seu nome? R$1,50. Josiano. Obrigado, Josiano. Bom dia, irmão. Bom dia, irmão. Tá de quanto o preço dos frangos hoje? R$1,50. Tá de quanto o preço hoje? R$12,00 com a galinha. R$12,00. 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 Ou só de peito é quanto? Peito é R$15,00. R$15,00. Como é o nome do amigo? Cícero. Cícero. Obrigado, Cícero. Nascio Neto do canal. Vamos continuar. Uma feira boa. Uma feira boa. Feira boa, aquele Vila Santana. Feira muito boa. Gosto dessa vila. Eu acho que é uma vila pra catuzinho. Tranquila e boa. Uma feirinha boa. Tá de quanto, irmão? A da melancia? R$5,00. R$5,00. Obrigado, obrigado. Vamos falar. Vou dar uma filmada aqui, irmão. De licença. Vamos ver o nome do amigo. Amigo. Como é Cleito? Cleito. Cleito é daqui de Cupira. Cupira. Ah, é de Cupira. Estão vindo por aqui mesmo, Cleito? É, estão vindo por aqui. Aí chato, tambor. Primeira. Primeira, né? É um buraqueiro, mas é isso. É, é assim mesmo, né? Dá pra passar. É. O vinho é quando tá muito baixo. É, o vinho é. Oi, me diga uma coisa pro pessoal aqui. Quanto é que tá o preço do franc? O preço do franc tá barato demais. Tá R$11,00. Rapaz, é mesmo? Nesse preço aqui só que tem aí? Promoção, é. Promoção, R$11,00. Só que tem aí. É promoção aqui no banco de um amigo. Vem aqui, comprar no amigo aqui, né? Preço, preço do franc. Obrigado, viu? Tomar uma coquinha agora pra hidratar, né? É, pra hidratar agora. Vamos dar um giro aqui, voltando. Tô mostrando a vocês aqui o que tem de bom aqui na feira. Vamos voltar o preço do quento, né? Oi, amiga. Bom dia, licença. Tá de quanto o preço do quento? Tá de dois. Mas tá bonito esse quento. O S.U.E. Tá bonito e segurar um quento bonito nesse inverno pesado. É. Tem que ser muito trato, né? É. Dois reais. E aqui, tá de quanto, amiga? Tá de dois também. Dois também. Muito obrigado. Como é o nome da amiga? Suzana. Suzana. Obrigado, Suzana. Oi, irmã. Como é que você tá? Tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Dê licença. Tá de quanto o quento aqui? Dois reais o quento. E aqui? Um real. Um real. Esse aqui, você tem falado que é o qual mesmo? Alface roxa. Alface roxa. É diferente, né? Vende mais desse ou desse? Desse. Desse aqui. Vende mais. Muito bem. Obrigado, viu? Muito bem. Bom dia, irmão. Tá de quanto o quilo, irmão? Dessa? Nove reais. Esse biscoito... É um bolho... Isso é... Como é o nome? Isso aí, irmão? Mata Fonda. Da pequena, né? Obrigado, viu, irmão? Vamos embora. Quer passar no vídeo? Manda um abraço pra uma amiga aqui no vídeo. Mande. Passou a mulher? Manda um abraço pra sua mulher. Obrigado, viu? Eu vou aqui na loja. Opa! Ô, irmãozinho, tá de quanto aqui o preço do cominho? Dois, o menorzinho, assim, é um real, né? E o gengibre é quanto? Tá vindo as coisas, depois é real. Dois reais, né? Muito obrigado. É a tapioca saindo fresquinha. Tapioca dessa irmã é boa. Sempre compra aqui. Tapioquinha. Quanto sim, tu tá pra não gostar? Ó, aí tá um amigo passando a massa. Obrigado, viu? Repolho. Tem repolho. Tem repolho. Tá ali quanto o preço do repolho, irmão? Esse. Quatro reais, meu irmão. Tá aqui, ó. Quatro reais. Maior é cinco, né? É a banca de paché, o pessoal. Pessoal, de fazer a feira, aproveita pra fazer um pachézinho. Um refrigerante, caldo de cama, né? É isso aí. E aí, meu irmão. Tudo bom? Primeira de luxo, né? Foram pra cá, tem ontem. Fiquei de ir lá, não deu pra ir, não. Quanto é que tá lá, né? Cinco reais, bastão. Cinco reais. E a goiá, fazer o suco? Não era cinco reais, mas que eu faço pra cá, né? Rapaz. E a manguinha, irmão? Cinco milhão, bastão. Cinco milhão. Como é teu nome mesmo, né? É, é cinco. É, Wilson. Valeu, é isso. Obrigado, velho. E aí. Aqui tem banana construída, é uma lábora de banana. Ô, irmão, quanto é a unidade da banana? Quatro cincis. É quatro cincis. Quatro cincis, não está caro. É boa. É, tá. Banana construída ali pra cozinhar pra comer tudo. É, irmão. Bananas, eu tô mostrando aqui o seu trabalho aqui. É, Fui. Pode ver aí, tio. Obrigado. E o preço tá banana, porque no inverno é mais caro, né? Três, dois, é cinco. É, três, dois, é cinco. Mais caro que o banana não tá, né? Aqui é quatro, não. Vamos ver, irmão. É isso aí. É a feira. Barra do Viaxã. Ou melhor, Vila Santana, Barra do Viaxã, Altra, Vila São Jacinto Monte. Olha os parceleiros, os parceleiros aí, matando a fama do povo. É isso aí, né, gente? Vou perguntar o preço da laranja aqui. É, abacaxi. É, quatro é dois. Quatro é dois. É, laranja é bonito aí, ó. Abacaxi. E o limão? E o limão, irmão? Valeu, o limão é 4, é 5, é 2 5, é 2 Batatinha 4 e a cenoura 5, hein? Tomate é 3 3 reais tomate Deu uma baixada, hein? Deu uma baixada boa, graças Cebola 6 reais 6 Como é o nome do amigo? Seu nome? Josué E o nome do amigo é como? Nido Obrigado aí, viu? Valeu É isso aí, minha gente, encerrando esse vídeo por aqui Aquele abraço a todos Fiquem todos com Deus Valeu